Mal posso esperar pra ver o que vem a seguir. Oh, um hambúrguer saboroso! Minha nossa, isso vai ser difícil! Tenho que ter certeza de que minha escala está certa. Mas não está funcionando. Já sei, a régua vai ajudar. Certo, eu tenho as medidas. Agora, o que eu uso pra capturar a emoção? Eu tenho que tomar a decisão certa. Ah, estou correndo contra o tempo! Lápis de cor. A melhor escolha seria os de cera. Eu faço o pão. Agora o ketchup, a alface e a mostarda. Não posso esquecer do hambúrguer. E o pãozinho de baixa, é claro. Uau, isso ficou ótimo! Ah, não! Eu queria ter mais tempo! Esse é o máximo que eu consegui! Rete, olha só o meu! O que acha? Sim, acho que ele gostou! Uau! Mas espere, este hambúrguer está envolto em gelo! Como vou comer um hambúrguer em um cubo de gelo? Seu hambúrguer é um bloco de gelo! Ok! Próxima rodada! Vamos lá! Parece que vamos desenhar papagaios. Oh, isso também é difícil! Eu não acho! Consigo desenhar isso até dormindo! Ela sabe mesmo o que está fazendo! Será que isso dá? E que tal isso? Oh, nenhum desses é bom! Um monte de dois! Isso até que pode funcionar! Vou mostrar como se faz! Você consegue ver os papagaios agora? Eles estão descansando no mesmo galho! São aves lindas! Principalmente com essas cores! Quase ia me esquecendo do galho! Agora está ficando bonito! Vou ganhar esta rodada! O tempo acabou! Vamos ver o que vocês desenharam! Oh, que papagaio fofinho! Mas sem cor! Já o do Matthew? Uh! Parabéns! Isso que chamo de obra de arte! Deveria estar em um museu! Isso não é justo! Meninas? Você é hilária! Podem prestar atenção? Bem melhor! Agora vamos continuar! O que significa essa letra E? Elefante? Ah, já sei! Peraí! Ei! Pode parar de balançar? Desculpe! Nossa! O que começa com E? O que é isso? Atchim! Você está bem? Deve ser alguma alergia, né? Talvez eu deva... Espera! Já sei! Isso vai ser ótimo! Estalando os dedos? Ai, mas que garota barulhenta! Ei! Não consigo mexer os braços! Quem fez isso comigo? Finalmente vou poder me concentrar! Vou desenhar uma letra E! Mas um pouco mais sofisticada! Viu? Está ficando linda! Ela tem um efeito 3D! Prontinho! Nossa! Me esqueci completamente da Ava! Ai, acho que me distraí um pouco! Pronto! Já era a hora, né? Foi sem querer! É melhor eu me apressar! Eu nem tive tempo de desenhar! Isso não é nada bom! Kate! Por que não dá seu desenho pra Ava? Considere isso um pedido de desculpas! Eu insisto! Bem... Tá legal, então! Bem feito pra mim, né? Pois é! Ei, Kate! Que tal compartilharmos? Quem ganhou agora? Que linda atitude, meninas! Ai, que legal! Prontos para canalizar seu Van Gogh interior? Antes de começarmos, vamos deixar esse momento um pouco mais desafiador! E eu pensei que isso seria divertido! E agora será! Preparem essas mãozinhas! Vamos nessa! Hum... Não! Isso dói! Quem precisa de um pincel? Quando se tem isso? Vamos mergulhar! Isso vai ser interessante! Você pode pegar muita tinta dessa maneira! Deixe a criatividade te guiar! Não tão suave quanto uma pincelada! Uau! Essa foi uma grande mancha! O segredo é muito pouco movimento! Viu? Eu digo pra fazer valendo ou desistir! O que eu devo fazer a seguir? Sim, este foi o movimento certo! Com certeza! Já o Nick prefere experimentar um pouco! Quem não gosta de misturar? Esse azul ficará muito bom! E o que mais agora? Ah, sim! As coisas estão realmente ficando intensas aqui! Pena que Rembrandt nunca pensou em usar mãos pequenas! Ah! O quê? Ela vai descobrir! Sim! Oh! Como isso aconteceu? Opa! Ah! Azar! Vocês estão prontos para mostrar suas obras-primas? O que você acha? Legal! Mas... E o meu? Sem competição aqui! Ei! Te peguei! Ah, não! Por acaso vocês têm olhos pequenos também? Você e você? Para fora! Parece que a festa acabou! Espere! Vou vender isso online! Uau! Confira a concentração da Bela! Quando você pinta uma natureza morta, precisa se concentrar e prestar atenção a cada detalhe! Ah, sim! Essa obra definitivamente vai ficar ótima na porta da geladeira! Talvez até mereça uma moldura! Bem, acho que não vai melhorar muito mesmo que eu faça todos os detalhes! Pensando bem, talvez este desenho sirva para praticar! Sim! Vamos jogar isso aqui por enquanto! Ah, não Bela! A tinta! Droga! Eu deveria ter imaginado que isso iria acontecer! Vamos! Seque mais rápido! Ei! Será que posso usar esse canudo? Talvez se eu soprar, secará logo! Oh! Olha só que linhas impressionantes! Parece tão legal! Hum, é impressão minha ou criei a pintura perfeita? E talvez eu deva adicionar algumas flores com esses cotonetes! Se você usar um cotonete para colocar um pouco de cor nos galhos das árvores, terá flores de aparência natural! Mas vou avisando, pode demorar alguns minutos, portanto tenha paciência! Uau! Quem diria que movimentos tão simples poderiam criar uma obra-prima tão impressionante? Tá ficando lindo, Bela! Bem, acho que não vou mais precisar disso! Eu sou brilhante ou não? Após um longo dia, sentar e colorir pode realmente acalmar e ajudar a relaxar! Olha, que linda macieira! O verde parece ser uma boa cor pra começar! Uau! A Bela com certeza tá mandando bem em artes, não é? Prontinho! Mas venho com preço! Borrados de canetinha por toda a pele é uma droga! Ah, talvez eu possa limpar tudo! Hum, talvez uma toalha de papel possa me ajudar! Vamos lá, manchas horrendas! Deixem minha pele em paz! Talvez eu só precise de algo um pouco mais forte! Equipamentos de proteção? Sério? Parece que vamos limpar essa sujeira de uma vez por todas! O quê? Por que isso não tá funcionando? Desisto! Vou seguir com essas marcas pelo resto da minha vida! Peraí! Tive uma ideia! Talvez este marcador amarelo funcione! Bem, a essa altura vou tentar qualquer coisa pra resolver o problema! Parece que você tá pintando sua pele ainda mais com amarelo! Mas esfregue! E eis que, quando limpa a tinta amarela fresca, todas as cores mais escuras desaparecem! Bem, agora que conheço esse truque, colorir tornou-se ainda mais legal! E o próximo? Este adorável ursinho de pelúcia! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.